Há muito tempo, Confúcio e seus alunos caminharam por uma estrada para o reino de Vei. Eles tropeçaram em um eremita de pelo menos 100 anos de idade. O homem estava coletando alguns grãos que os fazendeiros tinham derrubado e ele estava cantando enquanto fazia isso. Um dos estudantes, um jovem chamado Tsukung, estava confuso. Ele não conseguia compreender por que o velho eremita estava tão feliz, pois ele devia ser muito pobre sozinho, tendo que vasculhar em busca de restos da colheita. Tsukung caminhou até o eremita e demonstrou compaixão por seu triste destino. Mas o velho sorriu e disse, e por que você sente pena de mim? Eu sou tão patético aos seus olhos? Bem, senhor, disse Tsukung, eu presumi que você não trabalhou duro em seus anos mais jovens e não se importou com sucesso e status. E então você não conseguiu encontrar uma esposa e ter filhos para cuidar de você. Você está sozinho. Como você pode rir e cantar? Escute, jovem, disse o eremita, eu rio e canto porque me sinto feliz. Se eu tivesse trabalhado duro em meus anos mais jovens, competindo com os outros, eu não teria ficado tão velho e saudável. E não ter uma esposa e filhos? Isso é ótimo. Eu também não preciso me preocupar com a vida deles. É tranquilo. Por que eu não deveria rir e cantar? Esta história é de uma escritura taoísta chamada Lietzu. Ela mostra uma maneira típica de pensar taoísta, a saber, que sempre a ganha naquilo que percebemos como perda. Embora o idoso não seja convencionalmente abastado, ele é um perdedor ou arquetípico na linguagem de hoje, ele está bem ciente de suas muitas bênçãos disfarçadas. Mas para a maioria das pessoas, provavelmente é desafiador ter essa atitude. Somos facilmente influenciados por padrões sociais e preocupados com as opiniões de outras pessoas. É aqui que a filosofia taoísta se torna especialmente valiosa. Ela contém a sabedoria para se preocupar menos, não apenas com o que as outras pessoas pensam, mas com quase tudo. Não é algo de que precisamos hoje? Basta olhar ao redor, as distrações estão por toda parte, e os tempos estão mudando rapidamente. A vida é estressante e exigente, com muitos sofrendo desgotamento e depressão e outros à beira do abismo. Este vídeo compartilha três insights de antigos sábios taoístas para ajudar você a se importar menos em um mundo excessivamente sério. O sábio taoísta Chongi observou há muito tempo como as pessoas são presas a coisas como fama, riqueza e status. Em sua época, as pessoas buscavam luxos, como comida cara e roupas finas, e viajavam para lugares distantes para aproveitar as paisagens. Hoje, vemos que nada mudou. Além disso, nossa mídia moderna nos pressiona constantemente a viver uma vida de luxo. Nossa tendência de buscar aquela coisa nova e brilhante, seja luxo ou experiência, está sendo explorada. Quanto mais luxuoso, melhor. A sociedade nos ensina a ter grandes carreiras, casas grandes, carros legais. Somos criados sob o imperativo de sermos bem-sucedidos, e se possível, ricos. Sucesso material, status e realização são as métricas pelas quais decidimos o valor das pessoas. É o que o mundo honra, argumenta Chongi. Se eles não têm essas coisas, eles ficam muito tristes e passam a ser incomodados com medos, ele disse. Uma vez que você se compromete a perseguir todas essas coisas externas celebradas, parece que nunca é o suficiente. Uma vez que você tem um carro legal, você provavelmente vai querer um melhor. Depois que você tem a casa dos seus sonhos, as coisas envelhecem rapidamente, o luxo não parece mais tão especial. A felicidade eufórica gerada por esta casa outrora tão desejada, mais cara, desaparece na normalidade. Mas, apesar de não se sentir muito mais feliz a longo prazo, você ainda tem que fazer seus pagamentos de hipoteca. Com o tempo, você fica preso, sou um escravo de suas posses. Do ponto de vista de Chongi, esse é um modo de vida estressante. Pessoas que vivem assim se desgastam. Essa é uma maneira estúpida de tratar o corpo, ele afirmou. E ele não está correto, olhando para as taxas de esgotamento, ansiedade e depressão nas sociedades modernas? Em busca de riquezas, estamos nos desgastando. Na busca pela fama nas mídias sociais, estamos nos explorando. Estamos fazendo isso porque achamos que nos faz felizes. Muitos fazem isso para que outras pessoas os tenham em alta estima. Outros fazem isso para pertencer, mas não são nada mais do que engrenagens na máquina consumista, uma busca sem fim por coisas e fama que nunca satisfaz, raramente levando a felicidade duradoura, algo que o antigo filósofo grego Epicuro também percebeu, pois viu muitas das coisas que buscamos hoje em dia como desnecessárias e vãs. Ao mesmo tempo, Chongi observou que as pessoas menosprezam a pobreza, a má reputação e o que chamaríamos de o irrelevância hoje. Ninguém quer ser um ninguém. Você não quer ser um perdedor, quer? Perdedores são os intocáveis modernos. Essas pessoas não têm as melhores roupas, não comem ostras e caviar, e não conseguem ver as muitas paisagens fabulosas do mundo. Eles devem ser recebidos com desprezo e evitação. Mas Chongi disse que não podemos julgar o certo e o errado pelos padrões do mundo. Ele propõe o não fazer nada, pois não fazer nada leva ao prazer perfeito. O céu não faz nada, e daí vem sua serenidade, a terra não faz nada, e daí vem seu descanso, ele afirmou. Poderíamos nos perguntar, todas essas coisas externas realmente nos fazem felizes? Ou a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples? Não é a mera sensação de tentar buscar a felicidade quando a felicidade surge? A razão pela qual somos infelizes parece ser que tentamos muito ser felizes. E fazemos isso seguindo um caminho sem saída. Que tal pararmos de nos esforçar e deixarmos o prazer se desdobrar? Nossa sociedade de conquistas nos assusta para sermos membros úteis e autoexploradores do sistema capitalista. Espera-se que sejamos bons para o algo ou para participar da corrida dos ratos e sermos bem-sucedidos no que fazemos para que possamos nos respeitar e ganhar o respeito dos outros. Do ponto de vista taoísta, estamos todos jogando um jogo bobo. Adotamos crenças específicas, marcamos como verdade e agimos de acordo, levando tudo muito a sério. Por isso, nos importamos muito em andar na linha e com o que as pessoas pensam sobre nós. As pessoas geralmente temem ser odiadas e vistas como estranhas, inúteis ou inadequadas, seja lá o que isso signifique. A maioria das pessoas passa a vida se conformando com o que a sociedade valoriza, ter muitos amigos, ter um bom emprego, começar uma família e ser um membro útil da sociedade, sou um americano trabalhador, temente a Deus e amante da liberdade. E tenho orgulho disso. Claro, se você ganhou sua classificação no jogo, não há vergonha em menosprezar aqueles que não ganhamos. Mas como Chongi disse, não podemos julgar o certo e o errado pelos padrões do mundo. A maioria pode concordar em algo, mas isso não significa que seja uma verdade universal. Os sábios taoístas geralmente adoram esmagar crenças convencionais. Por exemplo, suponha que todos pensem que ser o pouco ambicioso ou é ruim. Como Chongi pode argumentar, por causa disso, as pessoas se preocupam muito em não serem vistas como pouco ambiciosas. Então, eles perseguem promoções, ostentam suas ambições de carreira e passam horas discutindo seus novos papéis e planos futuros apenas para provar aos outros que são motivados e dignos de admiração. Pessoas que não têm tais aspirações geralmente são mal vistas. E para muitos, isso é assustador. Mas os sábios taoístas nos desafiam a olhar além do condicionamento social. Neste caso, poderíamos nos perguntar se ser pouco ambicioso é realmente ruim? Seguir sua ambição realmente vale o estresse diário? E se escolhermos não ser ambiciosos ou até mesmo nos recusarmos a ser engrenagens na máquina? Que tal nos tornarmos como o velho eremita, virando as costas para as expectativas sociais? Estaríamos em pior situação ou não? O que me vem à mente é a história da árvore inútil, uma das parábolas mais profundas que vira o mundo de cabeça para baixo de uma forma taoísta. O carpinteiro X e seu aprendiz passaram uma vez por um enorme carvalho em pé perto do santuário da vila. Os galhos do carvalho poderiam facilmente abrigar centenas de bois durante a chuva. Ao redor do carvalho, dezenas de pessoas se reuniram, maravilhadas com seu tamanho e beleza. O aprendiz disse, nossa, nunca vi uma árvore tão bonita. Mas você nem se importa em olhar para ela. Por que isso? Você está brincando comigo? Disse o carpinteiro. Esta árvore não vale nada. Você não vê como ela é torta? Faça barcos com ela, e eles afundarão, ou faça armários ou portas, e eles apodrecerão instantaneamente. É inútil. Naquela noite, o carpinteiro sonhou que a árvore torta falava com ele. Escute, amigo, disse a árvore. Eu ouvi você falar. Você acha que eu não valho nada, que não sirvo para nada. E isso é verdade até certo ponto. Basta olhar para as macieiras e laranjeiras. Elas são úteis. Elas produzem frutos, e é por isso que as pessoas as amam. Mas olhe para a existência deles. Eles estão sendo explorados. Quando seus frutos estão maduros, eles são submetidos a abuso. Seus grandes galhos são quebrados, eles são puxados e sacudidos. E quando não produzem mais, são cortados. Você vê como a utilidade deles torna suas vidas miseráveis? Eles não conseguem nem viver os anos completos que o céu pretendia para eles. Eu, por outro lado, não tenho utilidade. E ser inútil acabou sendo de grande utilidade para mim. Se eu tivesse sido útil, teria crescido tanto? Devo minha longa vida a ser inútil. Como vemos na história, a inutilidade, que geralmente é vista como uma característica ruim, especialmente em nossa sociedade de realizações, foi um benefício para a árvore. Isso nos lembra do velho eremita cuja vida infeliz, pelos padrões sociais, escondia uma bênção disfarçada. Sempre há algum ganho na perda. O truque é descobri-lo. Peikungitsu e Simentsu, amigos há muitos separados, se encontraram novamente um dia. Peikungitsu ficou surpreso com o quão diferentes suas vidas se tornaram. Seu velho amigo se tornou rico, bem-sucedido e respeitado, mas ele se tornou muito pobre, e a maioria das pessoas não gostava ou confiava nele. Peikungitsu reclamou, e eu cito, e quando nós dois assumimos o governo, você foi promovido, e eu fui demitido. Quando nós dois cultivamos, até a terra cooperou com você e não comigo. Quando negociamos juntos, você teve lucro e eu perdi. Isso é realmente injusto. Ele continuou reclamando sobre usar roupas velhas, comer comida geralmente dada aos porcos, viver em um barraco quebrado e não ter condições de comprar uma carroça. Em contraste, seu velho amigo comia as melhores comidas, vivia em uma mansão gigante e viajava em um veículo de luxo. Ambos não tinham a mesma formação e educação? Por que seus destinos se desviaram tanto? Quando Peikungitsu confrontou seu velho amigo com essa injustiça percebida, Simenzo explodiu, dizendo a ele que seu sucesso na vida decorre de ser mais virtuoso e, portanto, mais digno aos olhos dos outros. Claro, Peikungitsu se sentiu deprimido após esse tapa na cara e buscou consolo no sábio da aldeia. O sábio perguntou por que Simenzo insultou seu velho amigo, que explicou que Peikungitsu simplesmente não conseguia suportar que ele fosse menos digno do que ele. Mas o sábio o corrigiu, explicando que a dignidade não pode ser medida pelo sucesso social ou político. Ele simplesmente teve mais sorte na vida. Cito, um você é bem sucedido na sociedade não porque é particularmente sábio ou virtuoso, mas porque tem sorte em tudo o que faz. Por outro lado, a falha de Peikungitsu em ser reconhecido não se deve à estupidez ou à falta de virtude. É porque ele não tem sorte em tudo o que faz. Fim da citação. Quando Peikungitsu ouviu o que o sábio disse ao seu velho amigo, ele se sentiu bem com sua situação. Ele não deixou mais que sua falta de sorte fosse um motivo para infelicidade. A história nos mostra que abraçar o destino e encontrar contentamento, seja rico ou pobre, bem sucedido ou não, leva à paz interior. Muitas vezes não podemos fazer muito sobre como as coisas funcionam ao nosso redor, mas podemos cultivar nossas atitudes em relação a essas coisas. Normalmente, nossa melhor aposta é deixar as coisas seguirem seu curso natural e focar em como navegamos por elas em vez de tentar controlá-las. Existe uma atitude mais relaxante em um mundo acelerado e estressante do que deixar todos esses apegos e necessidades deslizarem e levar a vida como ela vier? Quem é mais bem sucedido? A pessoa rica que acorda insatisfeita toda manhã, sempre correndo atrás de mais? Ou o pobre, que acorda contente, feliz com o que quer que os céus lhe deem? Obrigado por assistir.